O caminhão, então, tem as plaquetas, né, localizadas na lateral esquerda do tanque aqui. Tem o CIPP, com essa numeração, né. O tanque possui também a numeração originária dele de transporte. Ele possui a identificação de telefones, né, pra emergência, né. Saídas comumente usadas pra combustível, né, nesse tipo de caminhão. Caixa, onde geralmente é guardado os equipamentos.